E ainda no discurso na Conferência Nacional da Juventude, a presidenta Dilma Rousseff voltou a chamar de golpe a tentativa de interromper um mandato popular conquistado legitimamente nas urnas. Dilma disse também que a mudança de alocação de recursos é uma atividade prevista em lei. Alegam em alguns momentos que o motivo seria o que nós fizemos no orçamento federal. Ocultam que jamais houve nenhum desvio no que eles apontam como sendo o problema. Eles não sustentam qualquer argumento porque não houve irregularidades. Nós pagamos o Bolsa Família sim, pagamos o Minha Casa Minha Vida sim e ao fazê-lo sempre respeitamos as leis e os contratos que existiam. Eu assinei decretos de mudança na alocação de recursos, quando esses recursos sobravam e, portanto, podiam ser deslocados para outras atividades, pela lei orçamentária aprovada nesse país. Obrigado. Obrigado.